Maculele chegou agora, ele veio pra mostrar Que ele é um rei lá da Bahia e também um orixá Sou eu, sou eu, sou eu Maculele, sou eu Sou eu, sou eu Introduce a direita, mandou o carro Vamos a passar Vamos acessar Vamos dar o ritmo O carro Nós podemos acessar Das são o Bret Filme Aenceszą Um, dois, três Arré Arre Aplausos Compris Na articles Aplausos 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 Vamos, vamos ontar. Um, dois, logo. Uma, dois, logo. Vamos lá. Vamos lá, vamos, dáXus. Vamos lá, Sidor! Vamos! Vamos! Vamos... Vamos a um... Um, dois... Um. Um, doisicle! Vamos lá. Um, dois... Vamos avançar. Vamos colocar o baixo. Em baixo. Ok ? O baixo. Viu. Em baixo. Cotê. 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 Viu! 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 Vamos, vamos fazer um, dois, três, quatro, vamos fazer um, dois, três, quatro, aqui é o passo, vamos fazer um, dois, três, quatro, vamos fazer um tour em létre, quatro, Então, a cabeça é a terceira, a cabeça é a primeira, a cabeça é a primeira, ok? Então, guarde o ponto em frente e tenta de encontrar esse ponto. Vamos lá! Tome andeux! 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 La tête, sac! Ok! Deux tomes envers, maintenant, deux tomes envers! Deux tomes envers! Deux tomes aquí, va! Un, deux, trois, quatre! Deux tomes! Deux tomes! Corralé! 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 Eu não sei o que é, viu? Corralé! Corralé! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um tempo, vamos lá! Um tempo! Eu faço mal porque é seguro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vai! апegаты quase 112 1 2 4 Famos lá, vamos lá! Vamos lá! 2 3 É isso, 3 Então vamos lá. 1...2...4... A esquerda. Vamos lá. Você sabe que você tem a propriedade? Três. A dente, você tem a propriedade. A péssaros. Ok? Vamos lá. 1...2...3...4... 1...2...3...4... Ok? 1...2...3...4... 1...2...3...4... 1...2...3...4... 1...2...4... 1...2...4... 1...2...4... 1... descente, descente. Presente um curso para o seu redorado. Ves aqui no colai. Écate que o seu. Ok? Eu sou o clima. Você vai levar os pliados à lá mão. E aí? Comem com o clima. Então, de qualquer outra, por que você me serve? Do côté, como sabe, o glute, o glute, o glute lá, você solta lá ou lá? Ok? Um sol, um câmbra, vamos a medir os pieds à mão. Um! Dois, quatro! Solta! Dois, quatro! Solta! Se você for um rápido, agora, você vai medir os dois pieds. Um! Um! Dois, quatro! 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 Dois! Ok? Agora, vamos em lua. Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Ok, eu vou tomar um quente para trás. Há vários métiers que vocês vão fazer na sequência. Vamos lá, vamos avançar, vamos lá. Vamos lá atrás, vamos lá. Vamos lá atrás, vamos lá atrás. De volta, de volta, de volta. De volta, 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 de volta. Ok? Ok? D trailers pois ou não, só para onde, de volta, de volta, de volta, de volta. De volta. Vamos lá atrás. Bon. Vamos lá! Vamos! Você vai tocar na mesma coisa duas vezes, ok? Não façam todos esses passos lá que vamos fazer. Vou tocar na mesma coisa duas vezes. Vamos! 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 Aplausos 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 Epleяниés Aplausos 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 E também o senhoras também, o senhoras e senhores, Amém. 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 Amém.